Olá, terceirão! Olha quem chegou de novo, a melhor matéria do momento, arte! Vamos começar? Para quem perdeu a aula anterior, vou me apresentar novamente. Sou a Angélica, a professora que vai conduzir a aula de arte junto com vocês, ok? E o nosso tema de hoje vai ser a história do cinema. Nós vamos pegar alguns ganchos que foram mencionados na aula passada para darmos continuidade à história do cinema, tá bom? Então vamos lá, mais uma vez eu volto a dizer que a história do cinema está intimamente ligada à história da fotografia. Ela é a principal culpada de nós termos hoje essa beleza de entretenimento e arte que chega até a nossa casa, que aliás, tem nos salvado aí desse período da pandemia, né? Todo mundo ligado nas lives, nos programas, ela é um recurso maravilhoso que apareceu aí para a gente nos tempos modernos. Então vamos lá, retomando sobre o surgimento da câmera fotográfica. Lembra na outra aula que eu falei sobre a câmera escura? Eu comecei a contar um pequeno caso e disse que iria terminar esse caso na próxima aula. Então lá vamos nós. Estava eu dormindo no meu quarto, todo fechadinho, todo escurinho, e aí eu acordei e levei um baita susto. Por quê? Dentro do meu quarto, na parede, a parede ela é toda branquinha e eu tenho um blackout. Quando eu olhei na parede do meu quarto, assim, acima, tinha prédios. Muitos prédios. Mas não eram só prédios. O problema é que tinha carro. Pensa na cabeça de uma pessoa que acabou de acordar, vê uma cidade na parede do quarto com carros em movimento e outra coisa, em cores. Como isso era possível? Eu fiquei um tempo pensando. Como vocês viram lá na outra aula, eu coloquei uma imagem para vocês sobre um registro de câmera escura. E o registro é em preto e branco, certo? Eu passei uma vida inteira pensando que a imagem que era reproduzida na câmera escura fosse preta e branca. Mas eu não sabia que a câmera escura ela fazia um papel de projetor. Só que com algumas falhas. Porque, por exemplo, ela não tinha dentro dela, no início, lentes que pudesse inverter essa imagem. Então, a imagem projetada, ela sai de cabeça para baixo. Você acha que eu ia lembrar dessa aula, dessa matéria, assim que eu acordei? Não, né? Então, eu fiquei um bom tempo pensando. Gente, o que está acontecendo no meu quarto? Então, quando eu vi que havia um pequeno furo no blackout e que entrava uma luz, um feixe de luz. E esse feixe de luz fazia com que a rua lá fora passasse... Gente, eu fiquei muito tempo, muito tempo impressionada. Inclusive, eu cheguei a abrir a cortina para conferir as cores dos prédios. Para ver se batia, olha. Porque lá fora era tudo muito colorido. Então, tinha o prédio amarelo, saía lá a reprodução amarelinha. O prédio... E os carros, gente, é impressionante. Então, essa câmera escura, ela é importantíssima para a nossa evolução aí do cinema. Não somente da fotografia, mas do cinema também. Então, veja só. Eu coloquei aqui para vocês a primeira animação. Chama zoopraxiscópio. Um palavrão, né? Zoopraxiscópio. O que aconteceu aqui? Depois do surgimento da câmera fotográfica, várias pessoas se interessaram por esse assunto. E começaram a pesquisar sobre possíveis fotos em movimento. E aí, cientistas começaram a estudar a partir da nossa visão. Se nós enxergamos as coisas em movimento, por que não criar algo que possa reproduzir isso da mesma maneira? Então, foi percebido que nos nossos olhos há um pequeno defeito, chamado de persistência retiniana. Essa persistência retiniana, ela consiste no seguinte. Se você colocar de frente aos seus olhos 16 imagens, uma sequência de imagens, e passar essas imagens em menos de um segundo, os seus olhos não conseguem registrar o intervalo entre elas, criando assim a sensação de movimento. Olha que legal. Uma falha genética, hein? Faz a gente encergar aí o cinema. Então, esse primeiro zoopraxiscópio, a princípio, foi feito com uma sequência de desenhos. Foi desenhado ali o movimento do cavalo e colocado em um disco, para que esse disco, gerando essa velocidade de 16 imagens por segundo, pudesse criar ali a sensação de movimento. Algum tempo depois, nós vamos ter um outro experimento. Ali foi através do desenho. Aqui, já vai ser através de imagens registradas por fotografia. Como que isso foi possível? Interessantíssimo, assim como a história da locomotiva, que eu contei para vocês, que tinha uma gigantesca câmera fotográfica, chamada de mamute, né? Não sei se eu mencionei o nome dela na aula anterior. O que eles fizeram aqui? Pensa bem. Colocaram 16 câmeras fotográficas, com distância mínima entre uma e outra, de forma que, quando o cavalo passasse correndo, essas câmeras, elas iam registrando os passos do cavalo. Já existia um sistema elétrico para acionar o disparo dessa câmera, e assim eles conseguem fazer o registro real do movimento das patas do cavalo. Isso tudo, gente, era para provar que, em algum momento, o cavalo tem todos os pés suspensos no ar. Não era uma finalidade, assim, ah, vou fazer um filme aqui porque é interessante, o filme é legal, vou ganhar dinheiro com isso aqui, nada disso. A intenção era provar que, em alguns momentos, o cavalo tira as patas, as quatro patas totalmente do chão. E isso só seria possível através da percepção dessa imagem em movimento. Que, aliás, hoje serve para tudo, né? Quem gosta de esporte aí, ó, hoje em dia a gente volta, né? Esqueci como é que chama o recurso que pede para voltar a imagem, aí vai lá em câmera lenta e verifica se a bola saiu fora da linha ou não. É um recurso muito utilizado hoje, inclusive no esporte. Lembra da primeira pergunta que eu fiz? Se arte é entretenimento, se cinema é entretenimento ou arte? As duas, obviamente, certo? E como é que isso vai acontecer? Existiram aí uns irmãos, chamados irmãos Lumière. Lumière, esses irmãos Lumière, eles aperfeiçoaram câmeras, né? Já existentes, criando o cinematógrafo. Este cinematógrafo, através dele, foi registrado os primeiros filmes. Então, o primeiro filme feito pelos irmãos Lumière, chamado Saída da Fábrica. É literalmente a saída da fábrica. O que que aconteceu? Eles colocaram a câmera de frente a uma fábrica, abriram os portões e as pessoas foram saindo do trabalho. Com aquela cara, né? Porque ninguém sai do trabalho assim, né? Quer dizer, eu saio. Eu sou muito feliz. E eu adoro o que eu faço. Então, eu só vou sair sorridente. Mas, naquela época, passou muita gente, todo mundo muito sério e tal. E aí, eles dizem assim, que foram feitos alguns filmes curtos, no máximo cinco minutos. E no decorrer desse filme, pensa bem, muita gente saía correndo, de medo, porque achava que eram fantasmas que estavam saindo da parede. Eu acho que eu sairia também. Coloque-se no lugar da pessoa. Nunca vi uma televisão na vida. Eles vão lá e me colocam uma projeção na parede. E, de repente, sai um tanto de gente. Tinha gente que assustava com os trens. Né? Devia ser bem interessante. Eu acho que a sensação deve ser a mesma de quando eu fui ver um filme 3D a primeira vez. imagina a minha cara assistindo um filme 3D. Assim, né? Quero pegar, quero pegar essa sensação, essa novidade que trouxe pra gente aí do cinema. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de pesquisar como é feito o sistema 3D. Eu sei bem pouquinho. Eu li alguma coisa sobre. E o interessante é que mais uma vez o estudo foi feito a partir do olho humano. Né? Nós temos um par de olhos. E se vocês tamparem um dos olhos, vocês terão um campo de visão limitado. Se eu tampo o olho direito, nós teremos esse outro campo de visão aqui. Né? Então, nós conseguimos enxergar coisas distintas ao mesmo tempo. E a câmera de filmagem pra um cinema 3D vai utilizar como se fosse um par de olhos também. Ele vai ter a câmera do olho direito e a câmera do olho esquerdo. Olha que coisa! Então, ele filma como se fosse duas vezes ao mesmo tempo. O ponto de vista do olho direito e o ponto de vista do olho esquerdo. e quando nós vamos assistir a esses filmes, aí nós colocamos aquele famoso óculos 3D. E aí, o que que esse óculos 3D faz? O lado direito tampa a visão do esquerdo e o esquerdo tampa a visão do direito e aquela coisa, como dizem vocês, dá uma bugada no cérebro da gente. E nós temos essa sensação do tridimensional. Mas vale a pena vocês pesquisarem sobre como que é construído, né? Esse sistema 3D aí. Jorge Melies. Gente, Jorge Melies, ele traz a arte para dentro do cinema. Ele é o pai da ficção científica. Jorge Melies, ele era ilusionista. Ele era mágico, ilusionista. Então, ele se envolveu nesse campo das filmagens e em um determinado momento, ele teve que dar uma parada na gravação. Aí ficou chateado, tem que começar tudo de novo. Mas aí ele percebeu que ele poderia retomar aquela filmagem a partir do ponto de onde ele parou. Pronto. Boom! Na mente. A mente se expandiu. O que ele conseguiu com isso? Fazer o objeto aparecer, o objeto sumir, mudar de cena, tudo através dos cortes. Nós vamos ter aí nossas primeiras cortes cinematográficos. acontece a partir disso aí, de Jorge Melies. E olha só, 20 anos depois, Hollywood já começa a bombar nas gravações. Isso é muito interessante. Como que em pouco tempo, um corte fez tudo mudar. Não é mesmo? Bom, vou passar isso aqui mais rapidamente, que trata das etapas de um trabalho cinematográfico. Conforme eu disse para vocês anteriormente, o roteiro, está até aqui em vermelho, ele é a base de todo o seu trabalho. E é aqui que ganha dinheiro, tá? Quem é bom aí na escrita, invista. Faça um ótimo roteiro e aí vocês terão um retorno financeiro. Muito bom. Então, aqui eu coloquei para vocês somente as divisões que nós teremos dentro de um roteiro. Então, um filme, ele vai iniciar com o roteiro. Nesse roteiro, vai ter o cabeçalho de cena. Nós vamos, no roteiro, descrever a ação e nessa ação aparece o diálogo. E nós vamos demarcar as transições que são esses cortes nas cenas, os enquadramentos, enfim. A função do storyboard, já foi colocado para vocês na aula anterior, né? Que o storyboard, ela é uma espécie de história em quadrinhos que vai ajudar no roteiro. Aqui consta o minuto, o segundo que aquela cena deve aparecer, um breve desenho sobre aquela cena, comentários, exemplos de falas que serão produzidas no momento da gravação. Essa parte eu adoro, cinema de animação. Aqui nós temos esse, chama Fantasmagore, esse primeiro filme feito por Emily Cole, ele vai daquele processo que eu falei com vocês da persistência retiniana, ele vai ser um filme usando o fotograma, através da fotografia mesmo, eles conseguem fazer uma movimentação criando aí o primeiro filme bem simplesinhos, ele é em preto e branco mesmo, chamado de Fantasmagore. É interessante saber o seguinte, que na animação nós teremos alguns recursos, né? Você pode fazer uma animação através de desenho, através da computação gráfica, ou você pode fazer uma animação através da massinha, que é o nosso stop motion. A Disney, quando ela fez Branca de Neve, Branca de Neve foi feita em desenho, ela demorou quatro anos e meio para ficar pronto, foi em torno de 500 e alguma coisa, desenhos realizados, né? Para a execução daquele filme. Nós temos aqui no Brasil, o primeiro filme stop motion foi Minhocas, né? Minhocas também demorou seis anos para ficar pronto. Stop motion significa para, continua, é um movimento parado, ou seja, através das fotografias em movimento, nesse caso, tem que ser 24, 24 imagens por segundo para você criar a animação. Então, é um trabalho gigantesco, é um trabalho muito minucioso, é um trabalho extremamente detalhado, certo? Não sei se vocês já assistiram Love in Vicente, o legado de Van Gogh, é o primeiro filme do mundo a ser feito com recurso de pinturas a óleo. Gente, isso é a loucura do século. Nós temos filmes feitos a partir de desenhos, filmes feitos a partir da massinha de modelar, com utilização de brinquedos, mas com pintura. Foram 115 pintores produzindo obras no estilo pós-impressionista de Van Gogh. Utilizando-se também das mais de 400 obras desse artista, baseado em cartas que ele enviava para o irmão dele, foi feito o filme, foi produzido esse filme todo pintado à mão. 65 mil quadros pintados. Pensa aí. E você com uma pet na mão? Dá para fazer miséria, né? Imagina o trabalho que deu para produzir esse filme. Vale a pena vocês verem. Visualmente, ele é muito diferente de qualquer filme que nós conhecemos. Ele concorreu ao Oscar, é um filme com 1 hora e 35 minutos mais ou menos de duração. Ficou um filme maravilhoso. Vale muito a pena vocês assistirem esse filme aí de animação, ok? Então, como é que nós ficamos aí de profissionais interessados na área do cinema? Essas dicas são importantíssimas para quem tem muito interesse. Enem cai bastante questão relacionados a movimentos, aquela história que eu contei para vocês da persistência retiniana. Então, a gente tem que ter uma atenção a mais quando se diz respeito a roteiro, quando diz respeito dessa questão da produção de stop motion, que também é bastante mencionado. A nossa, a arte, ela cai no Enem, dentro da prova de linguagens e dentro dessa prova de linguagens, a arte, ela vai cair contextualizada. Então, é bom vocês terem esse conhecimento do que está acontecendo na atualidade e como que esse desenvolvimento se deu para que na hora vocês consigam fazer essas associações corretas. certo? Então, nós vamos lembrar aí dos enquadramentos, de como que é feito a questão do ângulo, né? Ah, que aliás, ajuda muito na interpretação de gráficos e de imagens, ok? Então, para quem está interessado aí em fazer vídeos do YouTube, também ficou uma dica para vocês de alguns recursos que vocês podem utilizar na hora da filmagem, tá bom? Por hoje é só, agradeço imensamente vocês que estão participando aí da aula e até a próxima. Tchauzinho, terceirão! Tchauzinho,